Obrigado a BQ por ter possibilitado a realização deste vídeo. Olá, eu sou o Tiago Ramos e este é o Aquaris E5 Full HD. O topo de gama da BQ é um preço muito competitivo. O E5 tem um ecrã de 5 polegadas e em termos de dimensões é ligeiramente maior que o Nexus 5, mas igualmente leve. O seu formato retangular e as suas superfícies lisas tornam-no um pouco escorregadio, pelo que aconselhamos a utilização de uma capa que tem um material mais aderente e por isso escorrega menos, além de, obviamente, proteger o telefone de eventuais acidentes. E quanto à espessura, o E5 é fino, por isso, mesmo que tenha uma capa, continuará a ser agradável de se segurar. À frente, tem um LED de notificações e uma câmera de 5 megapixels, ótima para videochamadas e selfies. Atrás, a câmera é de 13 megapixels e conta com um flash duplo, capturando imagens com grande detalhe. É ainda capaz de filmar em Full HD e beneficia do microfone dedicado ao cancelamento de ruído ambiente. Na descrição deste vídeo, encontrará um link para várias fotografias capturadas com este BQ para poder verificar a qualidade. Por baixo, tem uma porta USB com tecnologia MHL, que permite ligar o telefone à televisão, por exemplo. Tem aqui um microfone e um altifalante com um som fantástico, que é inclusivamente mais nítido que o Nexus 5 e o Samsung Galaxy S5, ambos topo de gama e mais caros que este BQ. De lado, tem entrada para os dois cartões de rede, já que é um dual SIM e permite ter dois cartões a funcionar em simultâneo. E a conectividade é 3G, não suportando, por isso, as velocidades mais rápidas do 4G LTE. E do outro lado, tem os botões de volume e de ligar-desligar, que estão muito em cima e dificultam a utilização com apenas uma mão. No entanto, pode ativar a opção de clicar duas vezes no ecrã para o ligar, o que é muito conveniente. Por dentro, corre o Android 4.4 KitKat, ainda não se sabe se será atualizado para a nova versão 5 Lollipop, mas de qualquer forma a experiência de utilização é muito agradável, com transições fluídas, aproximando-se do Nexus 5, que é ainda a referência neste tema em Portugal. Também os jogos têm o desempenho que seria de esperar de um telefone topo de gama, com componentes de última geração, tal como se pode ver no Dead Trigger 2, com o nível de detalhes no máximo, tirando todo o partido deste ecrã Full HD. Embora estejamos perante um Android praticamente original, sem alterações, a BQ acrescentou algumas funcionalidades, como por exemplo na barra de atalhos, um acesso direto à lanterna e uma opção de bloqueio da rotação automática do ecrã, permitindo ainda ao utilizador acrescentar e remover atalhos. No nosso teste, a bateria aguentou facilmente um dia de utilização, chegando à noite com 25% de restante, e tivemos o Wi-Fi sempre ativo, fizemos uma hora de chamadas, e ao todo o ecrã esteve ligado durante 3 horas, o que são ótimos resultados. O Aquarius S5 Full HD custa 250€, com 16GB de capacidade de armazenamento, e suporta cartões de memória microSD. Em conclusão, se procura um telefone rápido, com boa câmera, bom som, bom ecrã Full HD, Dual SIM, fino e leve, então esta é uma excelente opção, que serve perfeitamente para o dia a dia. Além disso, é difícil encontrar o melhor por este preço. Naturalmente, que se pretender um telefone ainda mais rápido, com a melhor câmera e mais funcionalidades, poderá optar pelo Samsung Galaxy S5, que é de facto fantástico e é uma referência para o estupe de gama, mas custa o dobro deste E5 Full HD. E na sua opinião, considera este BQ uma alternativa ao Nexus 5? Diga-nos o que pensa num comentário abaixo. Queremos ainda deixar um agradecimento especial à BQ, por ter possibilitado a realização desta análise. E obrigado a si, por ter assistido a este vídeo. Já sabe, se quiser ver mais vídeos sobre tecnologia, subscreva o nosso canal e fique a par de todas as novidades. Até ao próximo vídeo.